Ataque para a parte da oposta, a ter aquela bola. Esta é uma das jogadoras de produção, uma das características apresentadas nos últimos anos nesta competição por parte de José Roberto Guimarães. Ele aproveita três pontos fundamentais nesta estação brasileira, Fernando Nacional de Valeu, que recebe neste fim de semana a estação da Filo Índia. Neste caso por parte do ataque de Nagaoka. Muito bem conseguido agora, vamos ver agora a resposta do Japão. Aquele serviço curto a surpreender claramente a Fernando Agaray. É uma das jogadoras prioritárias à semelhança de voleibol masculino. Estas duas equipas colocam três jogadoras diretamente na recepção. Neste caso as jogadoras exteriores. Jogadoras de zona 4. Do lado do jogador, o Pupressa Trada. Agora a Sessanturana venceu a Austrália por três anos. O Pupressa Trada. O Pupressa Trada. O Pupressa Trada que está fora dos melhores lugares e tem a competição internacional. O Pupressa Trada está mais um jogo de transição. Bola considerado ponto para o Atalto dos Mães Brasilias. Bola dentro Forte ataque para O posto japonês Mais uma vez Miho Nagaoka Vaza os braços das jogadoras brasileiras Bola para fora É o 25º ponto para a seleção japonesa 21 apenas Para a seleção brasileira O seu telespectador com esta imagem Vamos para curto intervalo aqui na transmissão do Sport TV Estaremos consigo dentro de alguns instantes Até já Danielis E com a qual E mais atacantes Fazer uma ação Espectacular agora nesta Responde a seleção japonesa E por zona 4 Mesmo assim consegue empurrar a bola Mais uma bola fantástica Agora a dar indicadores de produzir muito por zona 2 Aproveitando O Nagaoka na zona veuda Milibreit Brasil com grande tradição Quero mais estação Quero mais estação Quero mais estação Para Mimu Nagaoka Mimu Nagaoka No posto 10 pontos Lá esta ela Faça o seu toque Para agora Agora, Chimbabura com oito e Yamaguchi, Maia Yamaguchi com sete para a equipa brasileira. Volta a colocar o valor na estratégia de Yamaguchi, uma das grandes marcas desta seleção de Almeida. O lado oposto também, a Zona Barba, esta ajuda de Silva, primeira bola de recepção para esta jogadora, mais um ponto para a Estação Japonesa. Estas duas estações, fortíssima bola para o Partido de Yamaguchi. Tchau!